Olá, meu nome é Fernando Cirilo Júnior, eu estou cursando História na Universidade de São Paulo e hoje vamos fazer um podcast sobre a biografia de Dr. Trajano de Barros Camargo. Trajano de Barros Camargo é o patrono da Escola Técnica Estadual de Limeira, São Paulo. Ele nasceu no dia 15 de março de 1890 e foi o sexto filho do coronel Flamínio Ferreira de Camargo e de Dona Cândida Virgínia de Barros, membros de tradicionais famílias limerenses. Eram irmãos de Trajano, Celisa, Flamínio, Cândido, Fausto, Martinho, Mário, Hermantina, Carlota e por fim Zenaide. Estudou em São Paulo e fez o curso primário no Colégio Buarque e no Seminário Psicopal, já o secundário na Escola Americana e o curso superior no McKinsey College. Diplomou-se aos 19 anos em 1909, com notas elevadas, como Bacharel de Ciências e Engenharia Civil. Já no ano de 1910, ingressou na University of Wisconsin, na cidade de Madison, nos Estados Unidos, para fazer Engenharia Elétrica, porém não concluiu os estudos e regressou devido ao falecimento de seu pai. A partir de 1911, dedicou-se ao comércio e à indústria de madeira no povoado chamado Faxina de Itapeva, hoje Cidade de Itapeva. Lecionou matemática na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Nessa mesma cidade, conheceu a professora Maria Tereza Silveira Mello. Namoraram e se casaram no dia 10 de fevereiro do ano de 1914, no Rio de Janeiro, onde residia o doutor Silveira Mello, pai da noiva. No dia 30 de janeiro de 1914, Trajano Camargo constituiu a empresa Souza Penteado e Companhia, junto com seus dois sócios, o dentista Abelardo Aguiar de Souza e Antônio Augusto de Barros Penteado, que era o seu cunhado. A empresa estava voltada para a produção de máquinas e de beneficiamento de café. Em 1917, com a saída do primeiro sócio, a indústria, já com denominação de B. Penteado e Companhia, foi transferida de Piracicaba para Limeira. No início dos anos de 1920, o doutor Trajano concebeu o primeiro descascador de café por impacto do Brasil. A criação foi muito significativa para a indústria nacional. Ele deu um importante prêmio na Exposição Internacional do Rio de Janeiro. Na década de 1920, foi o grande crescimento da empresa, agora denominada Máquina São Paulo, atraindo profissionais de cidades vizinhas. No seu apogeu, chegou a ter mais de 600 empregados. Alguns deles, com o estímulo do patrão, fundaram mais tarde oficinas e fábricas do ramo mecânico-metalúrgico, como por exemplo a Zacaria, Dandré e Fumagalli. Para os filhos dos funcionários maiores de 12 anos, a Máquina São Paulo ofereceu na própria fábrica cursos de carpintaria e de montagem de máquinas. Os aprendizes produziam, aumentavam a renda familiar e se qualificavam para o trabalho industrial. Entretanto, com o passar do tempo, a sociedade com Antônio Augusto de B. Penteado foi desfeita. A Máquina São Paulo, antes mesmo da legislação trabalhista expressa na Constituição Federal de 1934, concedeu benefícios a seus empregados, tais como férias, assistência médica familiar, participação nos lucros, incentivos à evolução de carreira e de gratificação conforme o desempenho. Para seus encarregados, os contramestres, Dr. Trajano mandou construir 48 pequenas casas na Vila São Paulo e adquiriu 11 casas pequenas na Vila Santana. Em 1923, estimulou a transferência do Colégio Santo Antônio de Descalvado para Limeira, a escola de instrução primária e secundária sobre a direção-geral do professor Antônio de Queiroz, seu colega de estudo do McKinsey College. Mandou construir para o colégio um prédio moderno, em forma de U, delimitado pelas ruas Santa Cruz, Alferes Franco, Liberdade, que é a atual deputada Otávio Lopes, e Visconde do Rio Branco, concluído em 1928. Com professores formados em escolas normais e em faculdade de Direito, inicialmente funcionou um regime de internato para meninos, semi-internato e externato. O Ginásio Municipal de Limeira, criado em dezembro de 1928, funcionou nesse colégio. Conforme registros nas atas da Câmara Municipal de Limeira, entre os anos de 1918 e 1930, o doutor Trajano de Barros Camargo ocupou o cargo de vereador, membro da Comissão de Obras Públicas, presidente da Câmara e membro de Comissão de Finanças. Faleceu em Limeira, no dia 8 de abril de 1930, vítima da moléstia de Hodgkin, aos 40 anos de idade. Deixou viúva a senhora Maria Tereza Silveira de Barros Camargo e sete filhos menores, entre eles Nelson, Flávio, Renato, Flamínio, Trajânio, Prudente e Maria Tereza. A Câmara Municipal ofereceu à família enlutada terreno para o jazigo perpétuo. Sugeriu cobrir de crepe as lâmpadas da iluminação pública no trajeto por onde iria passar o cortejo fúnebre. Considerou vaga, durante a legislatura, a cadeira onde habitualmente se sentava na sala das sessões. Na Prefeitura, o expediente foi suspenso e a bandeira nacional hasteada a meio pau durante sete dias. Já o comércio cerrou suas portas. Uma multidão de pessoas acompanhou o féretro, que saiu da sua residência na rua Alférez Franco, número 54, rumo à Igreja da Boa Morte e de lá para o cemitério municipal, com dezenas de coroas e buquês de flores, numa tarde chuvosa, no dia 9 de abril. A morte do doutor Trajano causou profunda comoção e tristeza na sociedade limerense. Seu exemplo e memória permanecem. Como nome de uma rua no centro da cidade, intitulada como Rua Doutor Trajano, como nome de escola Etec Trajano Camargo, do Centro Paula Souza, e também em obras de arte, como um dos pioneiros da indústria de Limeira. Era visto por seus conterrâneos como um homem bom, caridoso, modesto, simples, simpático, sorridente, e de grande valor e cultura. Um homem sem vaidade e sem orgulho, que amou o estudo e o trabalho. Muito obrigado. Esse foi mais um podcast e até a próxima. Meu nome é Maria Beatriz, estudo na Etec Trajano Camargo, no segundo Etim Nutrição, e hoje irei falar um pouco do patrimônio cultural histórico presente na escola, o busto de doutor Trajano de Barros Camargo. Mas antes, vamos falar um pouco sobre a vida pessoal dele. Trajano, nasceu no dia 15 de março de 1890, é o sexto filho de Flamínio Ferreira de Camargo e de Cânida Virgínia de Barros. Quando mais velho, se formou no curso superior da Escola de Engenharia Civil do McKinsey College. No início do ano seguinte, ingressou na University of Wisconsin, na cidade de Madison, para fazer um curso de especialização em mecânica industrial. Entretanto, não concluiu os estudos e regressou ao Brasil devido ao falecimento de seu pai. A partir de 1911, dedicou-se ao comércio e à indústria de madeira no povoado chamado Faxina de Itapeva, hoje atual cidade de Itapeva. Posteriormente, ele conheceu a professora Maria Tereza Silveira Mello. Ambos se casaram no dia 10 de fevereiro de 1914, no Rio de Janeiro, onde residia o doutor Silveira Mello, pai de Maria Tereza. Eles tiveram nove filhos, mas infelizmente, dois morreram ainda quando crianças. Ao decorrer de sua vida profissional, teve dois sócios. A Belardo Aguiar de Souza e Antônio Augusto de Barros Penteado. A empresa era chamada de Souza Penteado e Companhia, usada para a produção de máquinas do beneficiamento do café. Entretanto, no ano de 1917, a Belardo Aguiar deixou o cargo de sócio. Então, o nome da empresa alterou para B. Penteado e Companhia. E sua sede foi mudada de Piracicaba para Limeira. Na década de 20, o crescimento da empresa, que havia mudado de nome para Máquina São Paulo, acabou atraindo profissionais das cidades vizinhas. E em seu auge, chegou a ter mais de 600 funcionários que, com o auxílio do patrão, fundaram oficinas e fábricas no ramo mecânico letalúrgico, ao saírem da empresa. E para os cílios dos funcionários maiores de 12 anos, a Máquina São Paulo ofereceu dentro da empresa cursos de carpintaria e de montagem de máquinas. A sociedade com Augusto Penteado foi desfeita e tinha acabado desde então. Já em 1923, Trajano estimulou a transferência da Escola Santo Antônio de Decalvado para Limeira, sob a direção-geral de Antônio de Queiroz. Mandou construir para o colégio um prédio moderno em forma de U, que foi concluído em 1928. Com professores formados em escolas normais e em faculdades de direito, funcionava como internato para meninos, semi-internato e externato. Atualmente, o prédio é conhecido como ETEC Trajano Camargo. Os arquivos da Câmara de Limeira mostram que a atuação política de Trajano aconteceu entre 1918 e 1930. Ele foi vereador, membro da Comissão de Obras Públicas, presidente da Câmara em 1922 e 1923, além de membro da Comissão de Finanças. Trajano faleceu no dia 8 de abril de 1930. Seu exemplo e memória permanecem hoje como o nome de uma rua no centro da cidade, como o nome da nossa escola em obras de arte e como um dos pioneiros da indústria de Limeira. Além disso, uma das coisas feitas em homenagem a Trajano foi uma estátua presente no colégio. A obra deve ter sido encomendada ao escultor Léio Colutini pela Máquina São Paulo. Antigamente, o busto se encontrava no meio de um lago na frente da fábrica. E o professor Cresso Assunção Coimbra pediu para a família a transferência do busto para a escola. Hoje, a estátua está localizada nos jardins externos da ETEC. O busto possui altura e largura de meio metro. A altura da base até o topo da cabeça atinge dois metros e meio. O busto é de bronze, já a coluna é feita com granito, aonde é possível encontrar uma pequena placa escrita. Doutor Trajano de Barros Camargo, patrono deste estabelecimento. A ETEC Trajano Camargo possui hoje cerca de 13 cursos, entre ensinos totalmente presenciais e híbridos. Os cursos apresentam grande variedade, como por exemplo, administração, eventos, mecânica, nutrição e dietética, metalurgia, eletroeletrônica e química.